Olá pessoal! A gente escolheu uma música muito especial para a nossa família porque é um lobo que está sempre presente em vários momentos em nossos cultos domésticos e até mesmo antes de dormir. Uma curiosidade é que a primeira vez que o Benjamin pediu para cantar essa música ele disse, mamãe, canta aquela música gentilmente e eu demorei um pouquinho para associar que era a música quebrantada e essa música a gente vai cantar hoje. E que essa música ela seja ministério ao seu coração com toda a sua família e todo louvor e toda honra para o Senhor. Então vamos cantar com a gente? Sim! Eu olho para a cruz Para a cruz eu vou Se eu sofrer participar Sua obra é voluntária Se eu salvador Na cruz mostrou O amor do Pai É justo o Deus Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O seu amor O seu amor A cruz A cruz A morte me ligou Trouxe minha vida Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Eu fui reconciliado Pela cruz Me chamou Me atraiu Me atraiu Me atraiu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O seu amor Pela cruz Me atraiu Gentilmente Me atraiu Me atraiu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O seu amor Impressionante É o seu amor Me redimiu Me redimiu E me mostrou O quanto é fiel Impressionante É o seu amor Me redimiu E me mostrou O quanto é fiel Impressionante Pela cruz Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Rebrantado O seu amor Obrigada por assistir Tchau!